Tá vendo aí, ela já tá falando E dá-me saudade de me procurar Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração E quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa, vai ter festa no colchão, bebê Chama! E ela rock! Olha que eu sou o seu esquema preferido Olha que eu sou o seu esquema preferido É uma dispensa da lá das amigas, amigas comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Camara pega, é capó rosão É pra contar no paridão É diferente Chama, menino Olha a pegada Ai meu Deus Olha o parceiro Tá vendo aí, ela já tá falando E dá-me saudade de me procurar Daqui a pouco ela vai encostar Sabe que eu sou louco e sem coração E quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa É do colchão, bebê E ela roda a cidade inteira Fica comigo Eu sou o seu esquema preferido Olha que eu sou o seu esquema preferido Eu dá dispensa da lá das amigas, amigas comigo Eu sou o seu esquema preferido Olha que eu sou o seu esquema preferido Chama, vai! Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Eu dá dispensa da lá das amigas, amigas comigo Olha que eu sou o seu esquema preferido Olha que eu sou o seu esquema preferido Eu dá pegado, chama e vem! Vai! Ora vereador Gute Gute Miranda Eu vai ser vereador Gute Miranda Estouro, vai! Tamo junto, hein! Vai! Oh, oh! Chama na agressão Alô prefeitão de São Luís Seu parceiro Chama e os batistas Vem lá! Oh! Tchau! Tchau!